Bom, essa aqui é mais uma missão de Yoi, Yoi Adventure, uma das DLCs do Máfia 2, e essa missão aqui, a gente tem um tempo para ir até uma determinada garagem, destruir os carros, e matar uns chinas que estão lá, tomando conta, né? Então, a gente tem que respeitar aquele reloginho verde ali no alto da tela, que ele corre rapidinho, principalmente quando a gente está na missão. Então, parece que dá tempo, mas é meio apertado, porque você conta com algumas... contra-tempo, né? Vamos dizer assim. O jogo não vai facilitar tanto quanto deveria, quer dizer, existe um certo grau de dificuldade que já não deveria mais fazer parte, né? Então, vamos lá, o que nós temos aqui? Carregar... Vamos ver se a gente está bom de pontaria aí, né? Agora está na hora de pegar duas, né? Agora seja muito difícil de acertar eles. Nossa, essa pegou no bingolim? Que da hora! Vamos lá! Bom, eu sei que depois vai vir mais gente, né? Então... Opa! Não é aqui. Meu conto, ele está zoadaço! Aí, ó. Eu não sei por onde começar. Vamos nesse aqui? Sai embora, porque isso aqui vai explodir e vai vir gente para cima. Vai passando, vai vindo. Aí, se eu só tenho o trabalho de esperar, tem espaço. Opa! 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 Oh, fuck!